Eu comecei a escutar Rock and Roll, hoje por acaso. Falei com a Fernanda e minha companheira. Eu tava escutando a primeira música que eu escutei em 82, numa fita cassete, uma alharinha, aquelas baixas que... Então dá pra comprar a Baixa, porque a Baixa era cara. Lembra disso? Quem mais velho aqui, foi 46? A Baixa era cara. A gente vai jogar dois, tu já não fazia sorte? Aí passaram com o cotone. Aí tem um monte de velho aqui. Isso era só eu. Aí chegava felizão no cara lá no burguês, na Zona Sul, comprava desimportado que música, Banco do Brasil, heavy metal, só ali importada. Aí ele pegava com a fita, né? Essa fita não. Tem que ser mágico. E chrome. É, é isso aí. E era caro. E aí em 85, 86, comecei a escrever um fanzine de uma Consciência Nacional que misturava política com música punk e corresponder com bandas na Finlândia, no Japão. E assim, ninguém falava inglês. Nem eu, nem eles. Então a gente mandava carta em inglês, fez com o funcionário a pé da letra, e eles mandavam de volta e a gente pedia nada que os caras falavam. E há pouco tempo a gente encontrou com eles, um deles, né? O Tyler Kellett, aqui é no Subúbio Alternativo. Os caras estão na minha idade também, de 50 anos, assim e tal. Então a gente começou com um fanzine chamado Consciência Nacional e foi isso que me salvou. Salvou pra vida. E depois a gente teve um fanzine que a gente fez três edições toscas, dois, né? Aquela coisa fanzine, década de 80, não tinha informação, não tinha nada. A gente tá dura. O pessoal duro, a gente tem grana, a gente tem que correr de janeiro, tem informação, tem internet. A gente ia pra lá por aí, pegava informação, passava seis meses fazendo um fanzine de 20 páginas. É aquela coisa merda que eu tive. E a gente trouxe três edições, duas prontas e uma não saiu. Daí a gente de banda, daí a gente foi se movendo em militância, em partido. E a gente tava na bachada, foi pro Subúbio do Rio, manteve bachada e a gente chegou a militância política, depois a militância ficou com causa. Eu não ia falar, mas quando você falou de fanzine, começou ali, começou aquela coisa assim, glória, pegar uma Hamilton 25. Alguém lembra o que que é? Hamilton 25? Sim. Uma Hamilton 25, a mãe me deu, quando eu tinha 9 anos de idade, de 79, que eu só fui usar ela em 86. Aí ela falou o seguinte, que o tempo todo, o dia inteiro, eu falei, morra nenhuma, na máquina de escrever, fazendo fanzine. e eu vi ali, uma parte da gente, naquele teu fanzine ali, me deixou, me deixou, mais animado. Eu não ia falar sobre isso, mas eu acho que essa é a relevância, das coisas pequenas, gente, é um grande simbolismo. E aí que o Zou falou na direção dos muros, eles chamam de porteiras. A gente teve que botar o pé na porteira. A gente conseguiu, em alguns movimentos, até nacionalmente, botar o pé na porteira e ser respeitado. inclusive enfrentamento, coisa muito ruim, como você enfrenta do teu jeito, como o Donana está aqui enfrentando, do jeito do Donana, ao caralhão de tempo. Entendeu? Então assim, todo mundo está aqui, é herói, na sua, na sua medida. Não era isso, mas, vamos lá, o que que era? Primeiro lugar, hoje a gente está baixando a Fluminense, mas, na quinta-feira, eu estava na Sebelha Legislativa do Rio, fui colocado na mesa ali, jogaram, ah, vai falar pelo Movimento Social da Baixada. Eu, caramba, quem sou eu que fala pelo Movimento Social da Baixada? Não fala sem achar que tem que falar aí, né? Tanto que eu pedi para o diálogo da instituição, e pedi para falar para os movimentos, e falei em menos cinco minutos, destaquei a importância que todos nós aqui tivemos, alguma cota, de enfrentar a nossa diversidade. Seja a diversidade do grupo de extermínio, seja a diversidade não ter dinheiro para passagem. Entendeu? Então, a gente falou assim, três minutos, porque eu achei que não me senti à vontade para falar isso na Sebelha Legislativa, era um troço meio oportuno estar ali. E a gente fez esse posicionamento, e a gente destacou muito o papel do Dom Adriano, como muitas pessoas devem lembrar, e da Igreja Católica, nesse enfrentamento das violências nos apoios aos movimentos sociais. Ontem, eu estive na Rural de Nova Iguaçu, uma outra bela vitória da Baixada Fluminense, da Tela, o campus da Rural lá, na posse da diretoria do Fórum Cultural da Baixada Fluminense. E aí tinha um rapaz novo lá com a gente, que eu estava explicando, no dia da Baixada Fluminense, surgiu que o Fórum Cultural tinha o Paulo Mayhard, tinha lá o Gênesis, tinha o pessoal, reuniu, fez a carta e tal. Aí eu falei assim, Pô, professor Paulo deve estar com uns 80 anos já. Nisso, eu falei com uma pessoa, e na hora que a Odina, que assumiu a presidência, falou que o Paulo Mayhard tinha falecido na terça-feira. E eu fiquei meio assim, Porra! Né? O cara, e ele é um cara que não era da Baixada, o senhor, eu conheci com 70 anos de idade, 79, 99, ele era o senhor, morava na sul do Rio, era um professor acadêmico, decidiu dedicar sua vida à Baixada Fluminense, articulou a criação do Fórum Cultural da Baixada, articulou o que chegou a ser o projeto de lei que criou o dia da Baixada Fluminense, que não é o aniversário da Baixada, a gente tem que, toda hora que a lembramos sobre isso, né? Aniversário do cacete. É... E ele foi, né? Mas o aniversário que ele foi, eu postei isso ainda há pouco, né? Ele foi exatamente na semana do dia da Baixada. Caramba! Sei lá... Eu fiquei meio... bolado com isso. Fiquei meio assim... É... É... E... Pra finalizar, né? É... A gente tá hoje aqui em Belfor Roxo, Pian, aqui na Baixada, no Donão, um lugar que a gente tem tremendo respeito. É... Esse ciclo completo, a gente tá lá no legislativo, de repente a gente tá na academia, a gente tá de volta na base da base do movimento social, que tem tantas décadas de luta. Aí, quando eu fiquei puto com uma pessoa... Fernando tá aqui. Eu fiquei puto educado, né? Volto e me meter, que eu passo direto aqui. Aí, eu falei, eu tô na Nelly. Dona Ana? Falei... Desculpa, gente, cara. Caralho! Não é possível que as pessoas não sabem o que a gente tem. Isso não é só com Dona Ana, não. Com qualquer movimento, a pessoa não reconhece do lado. Agora, se tivesse subido a porra de uma chacina, não aconteceu tantos casos que a gente acompanha, a pessoa, com certeza, saberia. Desculpa tomar esse tom, mas essa falta da gente também, de nos reconhecermos, isso é uma violência que a gente provoca só pra violência de desigualdade. Eu percebo isso na pele, em vários momentos. Agora, também a gente, a gente que mora a dor, a gente fala a gente aqui, né? Mas, mora a dor, a gente tem essa violência simbólica de não reconhecer o bom do outro. Só o ruim. Com certeza, conhece o incorporado e o quebra-coco do cara que mandava o meu fogo roxo. Então, assim vai. E não se enfrenta o dia a dia. Então, eu queria, assim, só mesmo saudar a memória do Paulo Maiarres, que, apesar do convivir com ele desse tamanhozinho, um pouquinho, teve uma importância tão grande, tão grande, e na quinta-feira a gente estava em um lugar tão importante e sequer foi citado. Sabe? Uma falha minha também. Eu não citei isso. Tem um movimento, mas o Paulo não sabia o que tinha acontecido. só pontuar isso e agradecer, mais uma vez, esse espacinho de presença no mundo. Tá bom, gente? Obrigado.